Pá! Hahahaha! Ficou muito bom! Pá! Música Vou dar uma olhada no meu canal. Vou dar uma olhada aqui nos comentários do meus inscritos. Tudo bem, tudo bom e tudo vai. Vamos ver o que a galera tem escrito aqui para mim. Tá ligado? Que o bagulho é muito sério Eu sou um ano mais Opa Vamos dar uma olhada aqui, mano Vamos dar uma olhada na galera aqui Like, muito bom Ó, Fran Fran Moreira Loura Da Kombi Ô, minha da Loura da Kombi Falou Muito bom seu canal Sucesso Tamo junto No fim da live Antônio Marcos Muito bom Mundo da Loura Como sempre sensacional Muito obrigado Tamo junto Alisson Vlog Super Like Valeu, moleque Carro Vlog Tony Vlog Dei like Me inscrevi em sucesso Obrigado Então, porra, galera Como sempre Tem escrevido Coisas muito boas Tá ligado? Coisas legais Pelo meu canal Só tenho a agradecer Essa galera Zé Uel Quem se... Zé Uel Escreveu Pronto Me inscrevi no seu canal Agora se inscreva no meu canal Ou então menos um Que filho da p*** Vai me ameaçando Seu desgraçado Vai tomar no teu p*** A roubar Ah, é menos um, né Seu filho da p*** Vai ficar ameaçando Vai se ferver Seu desgraçado Seu babaca Filho de uma p*** Vai ameaçar seu pai Seu filho de uma rapareira Ninguém gosta de ameaça não Porra, odeio isso Ameaçar Porra, esses caras otários Ficam falando Se inscreve ou menos um Porra, esses caras acham que vai chegar Em algum lugar assim Tu não vai chegar em algum lugar não Seus otários Vocês acham que vão chegar Em algum lugar assim Porra, se inscreve ou menos um Porra, pega até... Caralho Vai se fuder, cara Porra, para de estar me ameaçando Ninguém gosta de ameaça não Se ele vai crescer desse jeito Não ameaçando os outros Retribui ou menos um RTB RTB ou menos um RTB ou c***ete Aí a... Que? Fábrica de Nerds Parabéns pelo vídeo Co da hora Tamo junto Carolina e Godoy Taça, 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 taça Beatriz KKKKK Raios Andrade Retribua Porra, obrigado por retribuir Canal de ninguém não, rapá Papá, merda Retribua Não é assim não Os caras viajam Os caras estão comentando Os vídeos dos outros Em vez de falar na moral Retribua É em TB Vai em TB É em TB Eu batei na moral Tete vezes na sua cara Seu filho da c*** Que isso Cara, esses caras são descomédia mesmo Com respeito Porra, os caras vêm de ficar na moral Fica, porra Fica falando Vamos lá Vamos para outro vídeo, tá ligado Agora vamos aqui No último freestyle do ano Só para Eu dar aquela olhadinha Para mim, por que está aqui No meu canal Vamos ver aqui Vamos ver Antônio Marcos Sempre fiel Esse cara é pica, parceiro Se inscreve no canal do cara Porque o cara é fechamento mesmo Bagulho é de verdade De verdade De verdade De verdade Só comentário bom Só comentário bom Só confira Só comentário bom Só comentário bom Geral de boa Até que nesse vídeo aqui Não tem nenhum atalho Falando que Para retribuir ou menos um não Tá ligado Porra, galera Na moral Porra Vamos mandar um recado Para essa galera Que fica mandando esse bagulho De retribuir ou menos um Isso não vai dar certo, cara Você vai chegar Você vai chegar Tudo bem Pô, chegou, né Tudo bom Aí vai lá Vocês vão ficar ameaçando a galera Porra, ninguém gosta de ameaça, cara Você chega, porra Chega de boa, pá Se inscreveu Porra, tem como conhecer meu canal Tem como conhecer Pede, por favor Por favor, cara Tem como conhecer meu canal Dá uma passadinha lá, porra Se tu quiser também Não vai obrigar ninguém A passar no seu canal Porque ninguém é obrigado A dar like no seu canal Ninguém é obrigado A se inscrever no seu canal, pô Se os otários ficam lá como? Pessoal de live Fica tudo lá Retribuir ou menos um? Caraca, meu Para com esse negócio De RTB ou menos um, rapaz Coisa feia do cacete Porra, galera E se você tem um amigo Um amigo, não Se você Se isso também já aconteceu contigo, tá ligado? Esse bagulho de retribuir ou menos um Você pega aí Compartilha esse vídeo Manda pra esses babacas aí Que fica botando esse negócio De retribuir ou menos um Tamo junto Aí, muito indignado 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 demais Porra Se for pra comentar Retribuir ou menos um, parceiro Não comenta aí no vídeo, tá ligado? Porra, e tipo Também se quiser desinscrever no canal Pode desinscrever Mas não coloca bagulho de retribuir ou menos um, não Tamo junto É nóis 10.022 Que não deixa pra depois E vai comer aquele feijãozinho com arroz É nóis, valeu